Olá, bem-vindo a mais um vídeo da Trade for Life, aqui é Leonardo Nunes. No vídeo de hoje vamos falar sobre petróleo em alta, bancos colocando petróleo a 140 dólares. Vamos falar sobre o Nubank, como o Nubank se beneficiou desse cenário de política de expansão de bancos centrais. Vamos também falar sobre esse momento aí de interferência do governo brasileiro. Será que vai diminuir o imposto? Será que isso é bom? Isso vai controlar a inflação? Será que o governo tem esse poder de controlar a inflação? Vamos também falar sobre o ouro, que vive um bom momento aqui no Brasil. Será que vale a pena investir em ouro com essa possibilidade de alta de juros no Brasil? O que vai acontecer com o ouro, o nosso rei dos superativos? Então, vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Então, se você está preparado para a verdade, aperte os cintos, porque vamos decolar. Bom, começando mais um vídeo do canal. É hora daquele joinha maroto, então vamos tascar esse like aí no vídeo agora mesmo. Para você que quer ter mais conteúdos como este vídeo aqui, segue o meu Instagram. Você está vendo o perfil aqui na tela. Lá eu estou sempre compartilhando informações como essa aqui do vídeo. Tem análises lá no Stories. Então, segue lá. No vídeo da semana passada, eu chamei a sua atenção para a alta do petróleo. O petróleo estava chegando ali a 117 dólares. E alertei. O petróleo vai ultrapassar essa barreira dos 120 dólares, o que não acontecia há muito tempo. O petróleo chegou a fechar nesses patamares ali por volta de 2008, mas durou pouco tempo. Logo, ele caiu quando chegou a crise do subprime, né? Que a gente já sabe o contexto ali do que aconteceu. E agora, o petróleo finalmente fecha uma semana e dorme acima dos 120 dólares. E os bancos internacionais, o Berkley e o Citi, o Goldman Sachs, começam a projetar a alta desse petróleo. Olha, não vai parar por aí. Vai chegar a 140 dólares, afirma o Goldman Sachs. O Berkley e o Citi, que tinham uma posição aí de queda do petróleo, já começam a admitir que a coisa vai continuar andando. Confirmando aquilo que eu trouxe pra você aqui no último vídeo, né? Essa alta do petróleo está apenas começando. Vai continuar acontecendo. As sanções feitas à Rússia, esse embargo do petróleo russo passado agora pela União Europeia, só vai causar efeito no mercado daqui algumas semanas, daqui alguns meses. Então, é bem possível que a gente veja até julho desse ano o barril chegando aí próximo do topo histórico lá de 140 dólares. E esse movimento deve se estender ainda mais. Essa preocupação vem trazendo uma verdadeira turbulência em vários países do mundo. E aí vem o CEO do JP Morgan, o Jamie Dimon, num evento e é perguntado sobre a situação econômica. E ele, num momento de sincericídio, né? Acaba colocando que, olha, vamos ter um verdadeiro furacão econômico. A crise que vem por aí vai ser muito maior do que vimos em 2008. Cara, eu já venho compartilhando com você aqui essa informação há algum tempo, o quanto essa política monetária de bancos centrais iria causar esta grande crise, o quanto as repercussões de governos, né? Tudo que os governos causaram aí também ao longo da pandemia, com lockdown, com impressão de moeda, com cheques de auxílio, também ajudou a acelerar esse problema, que vai chegando forte agora, até chegar esse momento que um grande CEO já vai colocando essa possibilidade. E eu começo a ver vários analistas, vários outros economistas, falar sobre esse tema, colocar a crítica à situação da economia mundial, a crítica à situação da economia americana, e como isso pode causar uma grande crise, um verdadeiro furacão. O Peter Schiff, um economista bem conhecido, que eu sempre comento aqui nos vídeos do canal, disse que concorda plenamente com a afirmação do Jamie Dimon sobre um furacão, mas ele disse ainda mais, que esse furacão vai ser um classe 5, classe 6, aqueles que realmente chegam para arrebentar, e que a economia americana, ela é muito frágil atualmente, super endividada, e que não vai conseguir combater a inflação, que eu também venho comentando com você aqui nos vídeos. Então, a situação é tensa. Essa crise que virá, e ela está se aproximando cada vez mais, quando a gente começa a ouvir essa repercussão chegar, ela vai ser muito maior do que a crise de 2008, vai ser um verdadeiro turbilhão, porque desta vez, o Banco Central americano, os bancos centrais de países de primeiro mundo, não vai ter a sua principal ferramenta, que é a impressão de moedas, são os pacotes trilionários, os grandes resgates feitos por governos numa crise como essa, aquela bazuca que ajuda a comprar empresas quebradas, que ajudam a manter o sistema, só tende a piorar o problema, porque estamos vivendo uma crise com inflação, a chamada estagflação. Vamos ter exerção econômica com inflação alta. E se os bancos centrais resolverem imprimir mais moedas, se os governos aumentarem os estímulos e os gastos, isso vai trazer ainda mais inflação, e vai ficar muito longe de resolver o problema. Em 2008, naquela famosa crise do subprime, que afetou o mundo inteiro, os governos ainda conseguiam imprimir moedas, porque a inflação nos Estados Unidos ainda estava sob controle. E aí criaram ainda mais inflação com aqueles pacotes trilionários, que aconteceu logo após a crise. Depois o Banco Central americano começou com o programa de contas ativo easing, o que foi copiado por outros bancos centrais no mundo. Esse dinheiro que gera inflação, essa impressão sem lastro algum, acabou indo para o mercado financeiro, acabou beneficiando várias empresas endividadas, empresas também que estavam apenas prometendo algo no futuro, empresas de crescimento. A gente vê esse movimento começar a mudar agora. Aqui no Brasil, várias startups estão passando por problemas agora, mandando pessoas embora. A gente viu agora recentemente aquela empresa, o Quinto Andar, que inclusive eu sou cliente do Quinto Andar, utilizo bastante essa plataforma, acho bem interessante a forma como ela aproxima o proprietário, o inquilino dos apartamentos. Só que o Quinto Andar, ele tem esse problema de que as startups costumam ter. É uma empresa que cresce muito do início, então ela começa a se endividar bastante, ela quer atingir o Brasil inteiro, começa a criar uma equipe muito grande, ela vai pegando sócios que vão investindo na empresa desde o começo, então ela vai se endividando cada vez mais, e aí fica muito grande, com essa promessa que em um momento ela vai dar lucro lá na frente. E aí quando vem essa reversão, esse movimento que estamos vendo agora, com juros muito altos, inflação, a empresa não consegue ir buscar esse crédito fácil, como buscava antigamente, porque as pessoas estão vendo o risco atual de emprestar dinheiro, principalmente para essas empresas que só pometem algo efetivamente no futuro, ela começa a mandar pessoas embora, começa a diminuir o seu ramo de atuação. Começa, de repente, a fechar cidades que não estão dando tão lucro assim para a empresa, começa a mirar em outros lugares que começam a dar um retorno maior. Tudo isso acontece porque o empresário dessas startups, eles se aproveitam desse ambiente de política de expansão de bancos centrais, dinheiro fácil, crédito fácil, está todo mundo especulando. Então você consegue ter facilidade para buscar esse crédito, buscar esse aporte, você pode ter uma excelente ideia, um bom negócio, como é o Quinta Andar, só que ao invés de você fazer um crescimento, como todo empresário faz, quase todos os empresários fazem, você crescer pausadamente, aumentando os seus gastos ao pouco, conforme você vai tendo lucro, então a empresa vai apresentando lucro, você consegue investir cada vez mais nela, e atrair sócios, mostrando que você tem retorno financeiro. Mas não, essas empresas não têm retorno financeiro algum, elas têm um bom projeto, prometem algo no futuro, e os investidores aportam de olho nessa possibilidade. Lá na frente a empresa vai abocanhar uma fatia cada vez maior, vai começar a dar lucro, e eu vou conseguir vender a minha parte, vou conseguir ganhar dividendos, ter rentabilidade, e aí tudo isso vira. É o caso do Nubank. O Nubank é um caso diferente, porque o banco Nubank, ele foi para a Bolsa de Valores. Então, o Nubank conseguiu, os sócios, os fundadores do Nubank, conseguiram embolsar o lucro. Já conseguiram vender boa parte das suas ações, quando a empresa abriu capital na Bolsa, e o valuation da Nubank foi lá em cima, porque muita gente aportou dinheiro no banco, que é um bom projeto, é uma boa ideia, mas o valuation significou que o Nubank valia muito mais do que todos os bancos privados do Brasil, uma empresa que ainda não dá lucro, mostrando a insanidade desse momento, as pessoas especulando nesse tipo de movimento. Então, os sócios conseguiram vender suas ações, botaram no bolso, e ainda enfiaram ali cláusulas, que beneficiam eles. Caso a empresa comece a crescer novamente, e comece a dar retorno financeiro, eles colocaram cláusulas que eles vão ter bonificação em cima desses ganhos. Mesmo agora, com a empresa caindo, eles conseguem ter, a diretoria executiva consegue ter bonificações, enquanto o investidor está amargando perdas acima de 70%, que entrou na IPO do banco Nubank. Tudo isso só é possível graças a esse movimento, essa política de expansão de bancos centrais, de crédito fácil, crédito baixo, de dinheiro circulando no mundo, e aí essas empresas de crescimento acabam sendo afetadas neste momento que estamos vivendo agora. Temos vários exemplos para comentar aí. Então, a situação não é nada fácil, esse furacão que o Jamie Dimon está colocando chegará em algum momento, e eu espero que você esteja se protegendo. E pensando em te ajudar com esse momento, que eu criei a minha comunidade, a Liga Lion, e vamos ter novas vagas para a minha comunidade, onde você recebe diariamente conteúdo através do seu WhatsApp, análise sobre o mercado, a gente está sempre comentando fatos importantes, para que você tenha ainda mais embasamento para tomar suas decisões de investimentos. Temos um podcast semanal com conteúdo muito mais avançado, onde a gente consegue fazer uma cobertura muito maior e também análises de ativos. Foi nesse podcast, o nosso Lion Cash, que ano passado eu alertei os Lions que teríamos aí uma possibilidade de queda nas ações da Magazine Luiza, a Magalu, diante do cenário inflacionário, diante da bolha também que foi criada em torno da Magazine Luiza, uma ação também que foi extremamente beneficiada por essa política de expansão, e consegui ali colocar uma venda na Magazine Luiza por volta de R$18 a ação. Então, quem estava na minha comunidade conseguiu acompanhar essa série, esse acompanhamento da Magazine Luiza, onde a gente projetou uma queda até os R$6, o que aconteceu alguns meses depois. Então, muitos Lions conseguiram aproveitar essa oportunidade e investir short, aproveitando a queda da empresa. Assim como a Magalu, temos outros análises, outros ativos que a gente está sempre comentando, sempre fazendo aí uma cobertura, uma série, para que você entenda esse processo, para que você saiba por que eu estou investindo, e entender também esse momento cíclico de uma ação quando começa a cair e o fim da queda da ação. Então, a gente está sempre compartilhando vários mercados lá na comunidade LigaLine. Então, se você quer entrar nessa comunidade, em breve vou abrir novas vagas, tem muita gente já na lista de espera, vai aqui embaixo na descrição desse vídeo e coloca suas informações, coloca o seu e-mail, coloca o seu WhatsApp, porque em breve vamos abrir novas vagas para você participar da minha comunidade, a LigaLine. Então, vai lá agora mesmo. Vamos, então, comentar sobre esse panorama econômico aí do Brasil, o governo brasileiro, o governo Bolsonaro, tentando frear a alta do combustível com um projeto que está passando aí, já passou, foi aprovado na Câmara, está sendo em discussão no Senado, estipulando um teto de gastos, um teto limite para a alta do ICMS. E eu comentei bastante com a minha comunidade, com os Lions, sobre esse tema na semana passada. Hoje, a gente tem aí alguns estados com alíquota de até 34%, que é o caso do Rio de Janeiro. 34% do valor do combustível do Rio de Janeiro é ICMS, é imposto. E outros estados estão, como São Paulo, como Santa Catarina, o estado que eu moro atualmente, 25% de alíquota. Então, há uma proposta para que essa alíquota vá a 17% de arrecadação dos estados, não ultrapasse esse montante. E isso vai afetar bastante a arrecadação dos estados. Essa diferença só no estado de São Paulo pode chegar aí a um rombo na arrecadação em torno de 86 bilhões de reais. É claro que os governadores não querem ser afetados por essas medidas e querem também prejudicar, de certa forma, o governo federal. Querem um pouco do pacote que está sendo distribuído da Petrobras. O governo federal é o principal sócio da empresa de petróleo brasileira. Então, quando a Petrobras distribui dividendos, o governo brasileiro também recebe parte desses dividendos. Então, os governos também, que gastam mal e porcamente, tentam frear essa medida. Há até a possibilidade disso ir para a justiça, mesmo que seja aprovada no Senado. E aí, o Bolsonaro, com uma outra proposta agora, chega trazendo para que seja zerada dessa alíquota nos estados, que o governo federal vai bancar esse teto de 17%. E aí que soa muito estranho, né? Por quê? O governo pode deixar de arrecadar, nesse caso, cerca de 150 bilhões de reais, caso os dois pacotes sejam aprovados. O primeiro e esse segundo aí do governo colocar esse dinheiro dos 17% se zerar a alíquota. Qual é a intenção do governo? É baixar o preço do combustível, né? E você vai sentir sensivelmente se isso acontecer na bomba de gasolina. Você vai ver a gasolina mais barata. Mas será que o Estado é capaz de controlar a inflação? Será que o Estado tem esse poder na base da caneta, na base da lei, controlar a inflação? Vamos tentar entender aqui. Quando o governo passa uma medida como essa, reduzir imposto é super bom, é isso que deve acontecer de fato. É claro, ninguém quer pagar impostos, os impostos é roubo, a gente já sabe disso. Mas nesse caso, quando o governo resolve retirar, né, dar esse benefício à população, ele também deve fazer o dever de casa. Então ele deve ajustar as suas contas. Ele tem que diminuir de tamanho, e aí quando você diminui de tamanho, quando você tem menos despesas, você consegue oferecer esse benefício. Mas não é o caso aqui. O caso aqui, o governo continua mantendo esse tamanho, ele vai deixar de arrecadar esse montante, então ele quer passar aí uma PEC, alguma coisa que, uma emenda, né, que consiga tirar esse valor desse teto de gastos que foi estipulado, mas isso é endividamento da mesma forma. E aí você consegue oferecer esse benefício para os estados, né, empurrando o problema para frente. Por quê? Você vai sentir no seu dia a dia a bomba de gasolina mais barata. Isso é legal, né? Só que aí você vai ter um dinheiro sobrando. Esse dinheiro vai fazer você consumir. você vai comprar outros produtos com dinheiro que antes ia para impostos. Então você vai, e ao consumir outros produtos, outros serviços, você vai aumentar a demanda por esses produtos. Então vai haver uma demanda por outros setores, por outros serviços, né, que já está inflado também pela inflação, e os preços desses produtos também tendem a aumentar. Fora que, mesmo com essa redução no curto prazo, como eu trouxe aqui na primeira parte, o petróleo tende a continuar subindo, então a gasolina vai continuar subindo, a bomba de gasolina vai ser afetada, um pouco menos, porque vai ter esses impostos reduzidos pelo menos até dezembro, né, quando, teoricamente, o governo Bolsonaro tenta a reeleição. Então ele empurra o problema para frente. Esse rombo nas contas, ele acarreta inflação lá na frente, porque se o governo não diminui os gastos, se o governo não aumenta impostos para pagar por esses benefícios, o que acontece? Você vai pagar com a taxa da inflação, porque ele cria dinheiro. Essa demanda que vai ser aquecida, né, esse dinheiro que vai entrar em circulação, cria a taxa da inflação. Então o governo só conseguiria realmente oferecer esse benefício se ele tivesse diminuindo o tamanho do Estado. E esse rombo lá na frente, esse endividamento, vai criar ainda mais inflação, e aí vai sujar para o Banco Central. Porque o Banco Central tem essa política monetária, que é esse planejamento central falho, que eu já venho trazendo para você aqui, ele vai ter que continuar subindo os juros no ano que vem, já que a inflação vai continuar subindo. Já iria continuar subindo, mas com esses gastos, né, com esse descontrole fiscal, ele vai subir ainda mais e essa alta de juros vai prejudicar muito os endividados aqui no Brasil, as empresas, e isso pode trazer recessão econômica em 2023. E aí há o risco do Tesouro, né, porque o governo aumentando os seus gastos, quebrando esse teto, né, rompendo de novo esse teto de gastos, pode ficar aí insolvente, né, a gente vai ver esse endividamento do Brasil crescer aí para, novamente, próximo dos 90%, quiçá 100%, aí, dependendo do que pode acontecer. Então essa medida, ela é apenas paliativa, o governo não pode frear a inflação com uma caneta, com essa proposta, né, E o Banco Central, que também não consegue frear a inflação, vai continuar subindo os juros, ou pelo menos deveria continuar subindo os juros. Há esse risco também do Banco Central tentar ajudar o governo em não subir juros, para não trazer uma recessão nesse curto prazo, né, o que levaria esse juros real bastante negativo para os nossos investimentos. A inflação ficaria muito maior do que os juros do país, mesmo os juros estando acima dos 10%, né, acima dos 11% que está hoje em dia. E aí seria bastante difícil esse cenário também, porque você teria que buscar rendimentos acima dessa inflação com essa situação de juros real negativo no Brasil, o que afastaria bastante os investimentos estrangeiros, né. Então, a situação não é fácil, é uma medida extremamente populista, né, que não resolve o problema, é apenas uma respirada para um mergulho ainda maior, uma inflação ainda maior no ano que vem, problemas fiscais ainda maior que podem realmente chegar em algum momento. Por isso que os juros do país de longo prazo começaram a subir, né, porque os investidores começam a se desfazer do tesouro, com esse risco aí do endividamento do Estado, o dólar volta a subir novamente e o ouro passa a subir. E é sobre o ouro que eu quero conversar com você. Olha a oportunidade que talvez estejamos vendo agora. Mas antes de falar do ouro, eu quero trazer aqui o depoimento de um Lion, do meu amigo Frederico Alves. O Frederico é gestor de investimento e ele está na comunidade LigaLion recebendo todos os dias os áudios, as análises e ouve aí o depoimento que ele tem para compartilhar com a gente. Fala, Léo. Beleza? Aqui é o Frederico e eu queria agradecer você e o pessoal aí da Trade for Life pela LigaLions que tem me ajudado muito. Eu trabalho também no mercado financeiro e como vocês sabem, a gente tem um tempo muito corrido. E a LigaLions me ajuda muito em olhar coisas que eu não estava olhando. então o Léo passa áudios diários para a gente que faz parte da LigaLions e com isso eu consigo enxergar coisas no mercado que eu não estava prestando atenção muitas vezes ou que eu estava focado em outra coisa e isso faz com que eu logo já me atente para aquilo e isso me ajuda muito no meu dia a dia tanto para gerir os meus recursos como para gerir os recursos dos meus clientes. E eu acho que você que está começando no mundo de investimentos ou até você que é avançado como eu e já trabalha com o mercado financeiro há muitos anos precisa entrar na LigaLions porque lá você vai encontrar dicas e pessoas que estão na mesma busca que você na mesma vibe que você. Léo, muito obrigado por tudo estamos juntos mais um ano forte abraço. Como você pode ver o Fred utiliza as informações para observar o mercado para estar com um radar ligado no dia a dia com as tarefas que ele tem em gerir uma carteira ele precisa focar em algumas coisas e de repente ele perde outras oportunidades então ele consegue ter o radar ampliado e enxergar o bolo mais fácil e com isso tomar melhores decisões de investimentos e é por isso que o Fred mesmo sendo um investidor experiente está na LigaLine então a LigaLine não é só para o investidor iniciante é para você também que já tem alguma experiência que quer ainda mais conteúdo e embasamento para tomar decisões de investimento então se você quer participar da minha comunidade que em breve vamos ter novas vagas aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para você colocar o seu e-mail no Whatsapp porque em breve você vai receber mais informações de como participar da minha comunidade da LigaLine vamos aproveitar também para tascar o like aí no vídeo vamos tascar esse like para você que está chegando aí e não está inscrito vamos se inscrever tem um botãozinho aqui embaixo vou falar do ouro agora mas é importante que você compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo entendam o que está acontecendo porque como disse o Jamie Dimon vamos ter um verdadeiro furacão econômico aí pela frente então quanto mais pessoas tiverem acesso a esse conteúdo mais pessoas estarão preparadas aí para o futuro então vamos compartilhar esse vídeo também e vamos agora falar do ouro o ouro que estava sendo descartado aqui no Brasil a gente viu o grama no começo da guerra ali da guerra da Ucrânia chegar a 330 reais o grama no Brasil o ouro subiu no mundo inteiro aquele risco inicial aquela especulação normal um ativo de valor que acaba recebendo essa os investidores começam a se proteger mas aí no segundo momento o ouro passou a cair por que o ouro passou a cair? porque os juros do Brasil começou a subir então o Banco Central está combatendo a inflação vale mais a pena investir em renda fixa porque eu ganho ali uma rentabilidade todos os meses e o ouro não paga rentabilidade então se os juros começarem a subir o ouro vai perder valor mas estamos vendo aqui no canal como eu venho compartilhando com você que a inflação ela está muito longe de acabar ela vai continuar acontecendo o preço dos ativos no mundo como o petróleo o nosso ouro negro vai continuar subindo vai continuar pressionando e o combate que o Banco Central está fazendo aqui no Brasil ainda é um combate muito fraco é preciso ter uma alta de juros é preciso ter uma austeridade ainda maior para combater a inflação mas o Banco Central não pode fazer isso porque se fizer isso vai trazer recessão econômica vai prejudicar milhares de pessoas e empresas para tentar combater a inflação e isso vai atacar a popularidade do governo Bolsonaro então o Banco Central mesmo tendo essa independência ele costuma jogar junto com o governo isso acontece no mundo inteiro acontece nos Estados Unidos acontece em todos os lugares do mundo o Banco Central mesmo sendo independente ele tem ali essa intenção de manter o governo que está na cadeira então tem essa alta de juros mas o Banco Central já estava com essa perspectiva de não subir mais os juros fazer uma pausa em breve vamos subir na próxima reunião de repente mais uma vez e vamos fazer uma pausa mas aí vem o governo entra com esse problema que eu trouxe se possível o rombo mais uma vez a situação fiscal afetada a inflação vai subir ainda mais em breve então vai exigir ainda mais do Banco Central será que o Banco Central vai continuar subindo os juros? dificilmente principalmente no ano eleitoral então esse juros real negativo vai começar a aumentar esse gap entre a inflação e os juros aqui no Brasil e a renda fixa ela vai ficar muito obsoleta porque ela não vai ter um retorno suficiente para pagar a inflação é aí que os investidores vão começar a comprar o ouro como começaram a comprar no dia dessa notícia em que o Bolsonaro anunciou essas medidas que tenta aprovar no Congresso e no Senado esse acordo com os governadores então o ouro subiu 3% imediatamente estava sendo descartado vários lions estavam comentando comigo nossa Léo estou aproveitando estou comprando o ouro pessoal não está vendo isso não é possível e está aproveitando essa oportunidade para embolsar e para garantir e preservar o poder de compra porque é isso que o ouro faz o ouro vai proteger o seu poder de compra a desvalorização do real com essas políticas econômicas de governo seja do Bolsonaro talvez até mesmo se o Lula for eleito a gente vai ter também política de Estado maior e o ouro frente a todas as moedas do mundo ele vai começar a subir fortemente só não está subindo mais agora frente ao dólar porque existe essa perspectiva que o Banco Central americano vai subir juros para combater a inflação e isso é ruim para o ouro só que lá o juros real é muito negativo o Banco Central nem começou a subir juros ainda mal começou a subir a inflação já está chegando muito perto lá dos 9% 10% ou seja esse caminho é muito longo e o ouro realmente pode preservar o seu capital e deve fazer parte da sua carteira de investimentos lembrando que não é um ativo especulativo para você fazer 1000% em apenas um mês é apenas uma forma de você preservar o poder de compra para que o seu dinheiro continue valendo no futuro aquilo que ele vale hoje ou até mais para que você continue tendo poder e condições de comprar aquilo que você precisa no seu dia a dia e deve fazer parte da sua carteira então o ouro está num excelente momento oferecendo uma excelente oportunidade com todo esse noticiário político com eleições vindo no Brasil com a situação nos Estados Unidos com a inflação global chegando o mercado ainda não se percebeu para essa possibilidade então se aproveite disso e abocam o ouro enquanto ele está nesse patamar porque em algum momento ele vai começar a escalar exponencialmente frente a todas as moedas do mundo inclusive aqui no Brasil então fica essa oportunidade para você que está investindo sempre lembrando que eu não isso não é uma recomendação de investimentos eu não sei o quanto você tem dinheiro eu apenas estou orientando você dessa possibilidade e do que eu estou fazendo para minha carteira e aquilo que eu também comento lá na minha comunidade com a Liga Lá então esteja atento a essa informação se você já está investindo no ouro coloca aqui embaixo do seu comentário diz aí o quanto você está investindo no ouro como é que você está investindo no ouro você está comprando ouro físico você está investindo na bolsa você está investindo em fundos muito legal o seu comentário se esse vídeo está fazendo sentido para você compartilhe esse conteúdo para ele chegar a mais pessoas para que mais pessoas estejam cientes do que está acontecendo atualmente coloca aqui embaixo também os seus comentários o que você está achando sobre essa política de combustível como você está vendo o mercado atualmente e muita coisa vai ser um prazer participar com você eu adoro ler os comentários aqui tem realmente comentários importantes e as suas dúvidas podem virar vídeo eu posso trazer aqui para que a gente possa responder e debater ainda mais então coloca aqui embaixo nos comentários tasque-se like aí no vídeo até a próxima tchau 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 tchau